presentes na aula de hoje, Edval, Kelvin e Pâmela, os alunos que têm maior frequência nas minhas aulas, ó, estão de parabéns, não faltam nenhuma, podem até chegar atrasado, mas faltar, ó, o dedinho, nunca faltam, sempre estão aqui, estão de parabéns por isso. E aí, na hora de avaliar, na hora de avaliar tudo isso é levado em consideração. Olha a dicas aí pra vocês, que quando estiverem assistindo essa aula, vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. O que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, o que vamos ver? A questão do nazifascismo, que faz parte do nosso conteúdo. Olha, meu povo, que lindo, nós temos mais um integrante na nossa aula de hoje. Nós temos mais uma pessoa para brilhantar, senhorita Beatriz, deu ar da graça. Aê, palmas para a Bia! Boa tarde, Bia! Aliás, palmas! Mulher, a aula já começou, já estou explicando o que a gente vai fazer, então, ó, se liga. Nazifascismo, nazismo, Alemanha, fascismo, Itália. Dois países que tinham autoritarismo dentro da Europa. Lembrando a vocês que esse autoritarismo não se direcionava apenas a esses dois países. Nós tínhamos outros países também que eram autoritários, que tinham governos ditadores. Mas, quando se fala desse conflito, desse momento na Europa, o que vem à mente das pessoas? Esses dois governos, Mussolini e Hitler. Mas, principalmente Hitler, que foi considerado aí o que causou maior dano na sociedade. Quando eu falo sociedade, não é especificamente só a Alemanha, não é especificamente só a Europa, mas sim, ó, todo o território mundial. Por quê? A Europa, direta ou indiretamente, ela sempre esteve envolvida no início de alguns conflitos ou parceira desses conflitos. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial porque a Alemanha atacou os navios comerciais americanos, que até então não estavam na guerra. Estados Unidos entra em 1917. Brasil, na Primeira Guerra Mundial, resolve entrar como um aliado da França porque um dos seus navios foram atacados pelos alemães. Então, olha a questão aí da Alemanha, que não influencia só o território da Europa, mas influencia outros países. E nós temos outras situações com relação à Guerra Fria, que o território da Alemanha foi um território de disputa, divisão do muro de Berlim. Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha também faz parte dessa influência, que é um assunto que a gente vai ver, ó, na próxima semana. Mas hoje vamos entender a questão do nazifascismo e do fascismo. Por que esses dois nomes? Quem comandava? E o que eles significavam? Então, a gente vai observar aqui no livro. Nós temos... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Os regimes totalitários na Alemanha. O parágrafo começa falando o seguinte. O autoritarismo e o totalitarismo são regimes de governo que se caracterizam pelo abuso da autoridade no exercício de seu poder. Ou seja, você ir além do que é necessário. Você ser carrasco, você ser determinado, impor regras, impor limites, fazer com que as pessoas tenham medo a você, que obedeçam as suas ordens, que cumpram o que você está mandando e, acima de tudo, lhe tratem como se fosse um deus. Então, Hitler, pegando a Alemanha como exemplo, ele tinha na sua mente, ele tinha uma concepção de que ele era tão poderoso e que ele tinha que ter esse poder sobre o povo, que o povo deveria lhe tratar como um líder divino. E na cabeça dele, esse poder era um dom que Deus havia lhe dado. Então, olha até onde vai a noção das pessoas e como elas conseguem ter um domínio sobre os outros. A gente pode pensar hoje, se fosse hoje, ele não faria isso. A gente não pode dizer isso, sabe por quê? Porque as nossas autoridades maiores, os nossos governantes, eles, de uma certa forma, têm poder sobre o povo. Quando a gente fala de ter esse poder, é questão de exercer as leis, colocar as leis para serem colocadas para o rico, colocadas para o pobre, independente da classe social. Mas quando a gente vai para a teoria, quando a gente vai para a prática, elas são o quê? Diferentes. Quem sempre é, vamos dizer assim, sacrificado, humilhado, explorado, é o povo. E o rico, ele é sempre o quê? Beneficiado. Aí, o nosso segundo parágrafo menciona o seguinte, o uso da força também é outra característica importante dos regimes totalitários. Essa força que ele se refere é o militar. É chegar na sua casa, invadir, levar preso, você está andando na rua e lhe bater, dar ordem de prisão. Esse é o regime de força do militarismo, ou seja, é a forma totalitária. Ele tem o poder de exercer em qualquer momento o que ele quiser sobre o povo. Quem não concorda com o regime tem uma posição política diferente ou não pertence ao grupo étnico dominante, que é considerado criminoso, perseguido como inimigo nacional. O que isso quer dizer? Bora relembrar um pouco da história lá na Europa. Vamos relembrar. Pegando Hitler e pegando Mussolini. Itália e Alemanha. Esses dois países. Se você não fosse católico, você poderia praticar a religião que você quisesse? Não. Se você fosse mulher, poderia andar na rua a qualquer momento do dia, a qualquer hora? Não. Se você fosse criança, poderia estar na rua brincando, andando do lado para o outro sozinho? Não. Se você fosse homem, você poderia estar também a qualquer hora do dia andando pela rua a qualquer momento? Não. Então, o que isso quer dizer? Vocês não teriam o direito de exercer a sua religião, principalmente os judeus que eram os que mais sofriam a perseguição, principalmente de Hitler, então você deveria ser católico, deveria praticar a religião católica e deveria falar que praticava essa religião, porque no meio da sociedade tinha aquelas pessoas que eram chamadas de olheiros, mas que hoje, na nossa sociedade, a gente chama de quê? X9, dedo duro, aquele que vai lá apontar tudo. Então, se você estivesse num grupo de amigos, sentado na calçada, andando na rua, o que fosse, onde você estivesse, e você falasse mal do governo, falasse mal da forma como era o tratado, demonstrasse alguma insinuação de mobilização, de revolta, de protesto, alguém que estava ali no meio, ele estava ali só para ficar de olho e só para ouvir. E o que era que ele fazia? Pegava essa informação, chegava para um dos soldados que ficavam espalhados pela rua, pelas cidades, por todo o território, chegava para esses soldados, contava o que estava acontecendo, o soldado passava a informação para o seu chefe, para o líder, o líder mandava levar essa pessoa que estava dando a informação até ele, e lá ele articulava de que forma prender quem estivesse, vamos dizer assim, provocando um desconforto para o governo. Então, muitas dessas pessoas, principalmente os homens, que eram que realizavam mais essas ações, eles eram presos durante a noite, durante a madrugada, retirados de dentro de casa, e as famílias não tinham notícia, não sabiam o que tinha acontecido, iam atrás de notícias e os soldados diziam que não sabia, não, ele não foi preso, não, não, ele não está aqui, não. Mas os soldados invadiram minha casa, os soldados pegaram ele, trouxeram ele, mas não foram seus soldados, deve ter sido algum inimigo, alguém que não gosta dele, ele deve ter feito alguma coisa de errado, então eles tentavam enganar as famílias. E aí o que acontecia com essas pessoas? Vários tipos de torturas, vários, de todas que você pode imaginar, e além daquelas que vocês não conseguem imaginar, tínhamos torturas com relação a ficar mergulhados em água quente, levar choque nas partes íntimas, amarrar os braços, amarrar as pernas, e ficar rodando a manivela e esticando aqui, ó, as articulações até deslocar, cortar os dedos, quebrar, bater com o martelo, cortar o negócio, parte íntima. Então tinham tantas punições, vela, a... como é que chama da vela? Que pinga da vela? Como é que chama, meu povo? Não, esqueci, deu branco. Cera de vela. Pronto, a cera da vela quente, pingando dentro do olho, pingando no ouvido. Então eram castigos cruéis, que na visão deles, esses castigos não eram nada. E era um castigo pra depois saltar, não, viu, meu povo? Era um castigo de diariamente fazendo algumas dessas ações, ou até mesmo todas, até chegar à morte. Se fosse uma questão religiosa, se fosse um judeu, que era o que acontecia, se fosse as crianças, né, porque os soldados, eles ficavam passando o dia inteiro nas cidades, nas ruas, nos carros. Então eles ficavam, ó, só de olho, todo mundo era vigiado, tinha que ter o registro, tipo uma carteira, onde era registrada a quantidade de pessoas de cada casa, religião que praticava, se o marido trabalhava, se não trabalhava. Tudo isso era uma forma deles saberem e controlar a questão de quem poderia agir contra o governo. Era tudo muito vigiado, tudo muito fiscalizado. A imprensa, a comunicação, não poderia noticiar qualquer coisa. Tudo tinha que passar pela censura. Então, se eu queria noticiar uma carta, um poema, vamos supor um poema, sou um poeta, e eu quero publicar o poema da semana. Antes de sair no jornal impresso, o meu poema iria para a censura, que era um grupo de pessoas que analisavam tudo o que estava escrito. Olhavam se tinham palavras de, vamos dizer assim, de duplo sentido. Palavras que eu queria dizer uma coisa, mas eu dizia outra, e para saber se eu estava falando mal do governo, se eu não estava. Então, se estivesse falando sobre política, estivesse falando sobre classe social, estivesse falando sobre militarismo, estivesse falando sobre guerra, sobre tropa, algo relacionado a isso, os meus poemas, eles não passariam. Aí alguém pode estar pensando, então quer dizer que essas situações que aconteciam lá na Europa, parece muito com o que aconteceu no Brasil na época da ditadura militar? Sim, a ditadura militar no Brasil é o mesmo costume do nazismo e do fascismo lá na Europa. A diferença, a diferença é que no Brasil a gente não tinha essa perseguição religiosa como na Alemanha teve. Na Alemanha eles mandavam prender famílias, prender crianças, prender os homens. Quando eles colocavam no campo de concentração, eles diziam, inventavam mil e uma histórias que essas famílias até então não sabiam que iriam ser mortas. Quando chegava um determinado momento do dia, eles convocavam um número X de pessoas, mandavam essas pessoas entrar no galpão, mandavam tirar a roupa e diziam que eles iam tomar banho. Só que na realidade, não era banho que eles iriam tomar. Ali eles iriam ser o quê? envenenados. Iria, a partir do momento que fosse jorrado a água, supostamente de banho, também iria ser jogado um ar, um ar de veneno, que eles iriam morrer com problemas respiratórios. Então, acabavam matando. E essas pessoas, quando eram mortas, não eram devolvidos para a família, para o velório, não. Eram abertos crateros, buracos, para jogar esses corpos dentro. E ali, para eles, eram pessoas a menos. Nesse período, muitas famílias, principalmente de judeus, eles fugiram do seu território, fugiram da Europa. Fugiram para onde? Um país, acolhedor. Um país que dizia assim, posso ter os problemas que forem, mas irei receber vocês de braços abertos. Venham, podem vir. Sabe que país foi esse? E aí? Vocês sabem? Qual foi o país que recebeu? Essas pessoas que fugiam da Europa. Alemanha. Brasil. Brasil é o país que mais recebeu o número de imigrantes do mundo. Quando a gente fala de imigrantes, são famílias que fugiram por seus filhos não ir para a guerra. São famílias que fugiram porque eram perseguidas religiosamente. Aí entra os judeus. São famílias que fugiam pela questão da pobreza dentro do seu território, principalmente lá na Europa. Lembrando que a Europa é continente. Então, os países que crucificavam, sacrificavam a população mais pobre. Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Porque quem trabalhava exaustivamente? O pobre. Quem pagava os altos impostos? O pobre. Quem não tinha direito de expressar a sua opinião? O pobre. Quem não tinha direito de ter a sua vida livre? O pobre. Quem não tinha direito de praticar a sua religião? Os judeus. Que automaticamente a grande maioria era pobre. Então, o Brasil recebia esses imigrantes que muitos vinham de forma clandestina dentro de navio. Ou seja, vinham escondidos. Outros, propriamente, vinham, compravam passagem e vinham de forma natural com, vamos dizer assim, oportunidades de emprego. Trabalhar nas fazendas de café, trabalhar na região sul, na plantação de uva, na criação de gado, trabalhar na região nordeste, nos canaviais. Então, tinha já atividade econômica para serem praticadas dentro do nosso território. Bora lá para a... Aqui nós temos a ascensão do fascismo na Itália. Isso quer dizer o quê? O crescimento desse autoritarismo no território da Itália. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a economia da Itália se deteriorou, deteriorou, o que isso quer dizer? Que entrou em crise, que não tinha condições de se estabelecer, precisava fazer parceria com outros países, e que essas parcerias, elas surgiram mediante a economia dos Estados Unidos, que apoiou muito os países da Europa se reestruturarem, países capitalistas. só que a crise de 29 abalada, abalando a Bolsa de Valores de Nova York, abalando a economia de Nova York, dos Estados Unidos, fez com que eles deixassem de fazer essa parceria. Ou seja, não posso mais te ajudar, agora dá o teu jeito, que eu preciso reestabelecer a economia, preciso reestabelecer a situação do meu país. Que a gente viu isso lá na crise de 29, na nossa semana passada. Nesse período, a sociedade italiana enfrentou o drama das perdas humanas, mais de 500 mil mortes na Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala mais de 500 mil mortes, estamos se referindo aos soldados que estavam em frente de batalha, soldados que estavam diante da guerra. E 400 mil mutilados. Então, você pegando aí, nós temos aproximadamente, que aí deve ser mais, 500 mil mortes, então, 500 mil soldados morreram, mais, mais, 400 mil mutilados. O que é um mutilado? É aquele que foi atingido por uma bomba, é aquele que foi, vamos dizer assim, fuzilado, várias balas indo na direção, um ponto só do seu corpo. Então, algumas partes do seu corpo teve que ser amputada, a grande maioria. braços, pernas. Essas pessoas que foram mutiladas, elas retornam para as suas famílias, elas retornam para as suas casas, mas elas não podem mais exercer um papel militar. Então, muitos deles acabam tendo uma crise financeira. Por quê? você é um soldado, você é um soldado, você se alistou, você foi convocado, a sua família está recebendo, ou você está recebendo salário pelaquela missão. se você morre em combate, a sua família recebe uma indenização. se você não... Essa é a sua vida, né? Não. Ou mais ou menos? Não. Eu não sei como é que está a lei atualmente lá nos países da Europa, lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que está. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa lei é a seguinte, se algum familiar, se algum familiar foi para a guerra, foi para a guerra e retornou, a indenização só vai ser recebida quando ele chegar a falecer. Se ele foi para a guerra e não retornou, a família recebe a indenização de imediato. Mas essa indenização não é um salário todo mês, não. é um valor como se fosse uma recompensa por ele ter dado a vida durante a guerra, ter se dedicado ao país durante a guerra. Só isso. Agora, se for comprovado, aí é o que a nossa lei brasileira é. Se for comprovado o quê? A mãe não trabalha. A mãe não trabalha. Só quem trabalhava era o pai. Era militar. E tem um filho menor de 24 anos, então até ele completar 24 anos, as forças armadas, elas têm que arcar com o estudo dessa criança. Então vamos supor que num momento um sargento foi para o conflito lá na Afeganistão, um exemplo. E ele morreu no combate, foi atingido o carro, teve uma bomba, explodiram o carro, o que for. Ele não retorna, ele morreu. E a mulher não trabalha. Optou, quando casou, de não trabalhar para se dedicar à criação dos filhos. Ter um filho de 5 anos e ter um filho de 2 anos. O que é que as forças armadas vão fazer? Vão pagar os estudos até esse de 5 anos completar 24 anos e até o de 2 anos completar 24 anos. Por que 24 anos? Porque levando em conta o ensino básico, que é educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, mais o ensino superior. 4 anos de faculdade. 4 ou 5 anos de faculdade. O que é do amor? Dependendo do curso. Dependendo do curso. Posso escolher qualquer curso na faculdade? Posso escolher qualquer curso na faculdade. Passou 24 anos, não terminou a faculdade? Aí as forças armadas não tem mais, não tem mais obrigação. Se ela quiser continuar, continue. Mas ela não tem mais obrigação. Então, é para garantir que aquela criança ela tenha pelo menos a educação, que é algo primordial na visão da sociedade. Para se ter um bom trabalho, você precisa ter um bom estudo. Para se ter um conhecimento, você precisa ter uma boa educação. Então, entra nesse critério. Deu, completou 24 anos. Ainda está no ensino médio? Ó, lava as mãos. Ah, mas ele ainda não chegou no superior. Não é ele chegar no superior. É até 24 anos. Em outros países, eu não sei como é que está. Mas tem países na da Europa que é para a vida inteira. a esposa recebe a indenização, né? Para a vida inteira, um salário mensalmente. Mas isso aí vai muito de legislação. Mas aí a mulher pode se casar com outro rapaz? Não, aí se ela constitui uma nova família, ela perde os direitos. Não, mas se ela só tiver um namorado assim ou alguma coisa? Não, se fosse só namorado, não. Mas nem noivo. Nada não, né? A não ser que, ó, a não ser que ela estivesse grávida e fosse comprovado que o filho era dele. Mesmo namorando, aí quem iria receber a pensão seria a criança. Mas aí já iria ser aquela velha história que eu falei, até terminar os estudos. Mas era casado, família constituída, aí era a vida inteira. Certo? Leis antigas. Aí são leis que os governos vão tentando modificar. Por quê? Porque é muito gasto. Como nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente não tem guerra diretamente, né? Vamos dizer assim. A guerra realmente, a última que a gente teve foi a Guerra Fria, que não foi de combate, foi mais de ameaça, mas diretamente mesmo, guerra, 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 que entrou vários países, que teve dois blocos, que teve missa, essas coisas, há muito tempo não existe. Tem ameaças, mas concretização não chegou a ter. Certo? Então, bora concluir aqui. De um lado, a crise pós-guerra para fortalecer as organizações operárias e do outro, as propostas do socialismo. Por quê? Capitalismo estava em crise. Se os Estados Unidos, lá da crise de 29, não estavam mais ajudando os países da Europa, olha o que o socialismo veio oferecer para eles. Mude de partido, venha para o nosso lado economicamente, que a gente ajuda você a se reestruturar. Então, começou a ter uma crise. Parte da população queria mudar o sistema econômico, outra parte não queria. Aí, nesse período, foi fundado um partido, lá na Itália, chamado de Partido Fascista, onde o líder desse partido era Mussolini. E aí, o que foi que o território italiano percebeu? Que ele tinha autoridade, que todos tinham medo dele, que ele colocava o temor, ou seja, a sociedade temia suas ações. Então, ele foi nomeado governo italiano. Ele foi nomeado a autoridade maior da Itália. A mesma coisa aconteceu com o Hitler na Alemanha. ele fundou um partido, o Partido Nazista. O que foi que fizeram? Perceberam que ele tinha autoridade, que ele tinha proposta, que ele tinha propósito, que ele colocava o terror nas pessoas. Ele ameaçava. Quem não cumprisse era castigado, que tanto foi que ele fez. Foi convocado também para ser o líder do território. Então, Mussolini controlou autoritariamente a Itália e Hitler controlou a Alemanha. Hitler foi considerado, vamos dizer assim, o governo mais ditador, mais autoritário pela questão religiosa, porque ele não teve nem pena, nem dó de matar uma criança. Então, ele, nesse contexto, ele não queria saber se era homem, se era mulher, se era idoso, se era criança. se não fosse católico, pode prender, pode torturar, pode matar. É tanto que, durante muitos anos, dentro da própria Europa, principalmente na Alemanha, existiam campanhas onde pessoas colocavam cartazes na rua, no seu corpo, a mando do Hitler, a mando do governo, onde muitas vezes dizia assim, não compre de judeus, não comercialize com judeus, não fale com judeus, ou então, outra forma também que eles faziam, eles pegavam as mulheres das famílias que haviam sido presas, colocavam elas nas ruas, na rua, colocavam cartazes nela, dizendo assim, eu sou um judeu, não fale comigo, não olhe para mim, não me direcione a palavra, que era uma forma de saber quem eram os outros judeus para eles pegarem, para eles aprisionarem, então Hitler, ele tinha uma inteligência muito grande, hoje a gente analisando, ele utilizava para formas negativas, para questões ruins, porque mandar matar crianças, pessoas, simplesmente porque não praticava a religião que ele acreditava, que era católica, que na visão dele era a única religião, existente no mundo, era a única religião criada por Deus, e na visão, ele era quem? Determinado, ele era o ser superior, abaixo de Deus, que Deus tinha dado esse poder a ele, então quem não obedecesse, forca, dúvidas? Dúvidas? Não, senhor. Não. Não. livro página 93, questão 2, página 93, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão numerar, vocês vão numerar de 1 a 6, colocando em ordem sobre os nossos assuntos, vou dar uma dica, analisem as datas, sempre o primeiro ponto vai ser a menor data, então o número 1 vai ser onde tem a menor data, o último ponto que vai ser o número 6, a maior data, precisa copiar, preste atenção, precisa copiar todas as frases? Não. Você bota a página no caderno, coloca o item A e o número correspondente, item B e o número correspondente, faz a sequência, ou propriamente responde no livro, tira a foto e me envia lá no class. Essa é a atividade da aula de hoje. Com a atividade 93. Olha aí. Questão 2. É a 93? É a 93? A atividade, mais uma vez, página 93, apenas a questão 2. Vocês vão colocar na sequência as informações, numerando de 1 a 6. Quem tem o livro, pode responder propriamente no parêntese, depois tira a foto para enviar no class. Quem não quiser responder no livro, for fazer no caderno, pode ser só a resposta. Coloca a atividade, coloca a página, coloca o número da questão, e a sequência que ficou com relação à informação do texto. Essa questão da página 93, a segunda, ela deve ser enviada com a atividade da aula de sexta-feira. Vocês vão enviar tudo junto. Qual o prazo de entrega? Até quando eu posso entregar? Até a próxima segunda, porque tem a aula da sexta. Posso enviar logo essa antes de sexta-feira? Pode. Mas a sua pontuação só vai ser fechada... Sim, pode depois, né? Sua pontuação só vai ser fechada quando você enviar de sexta-feira. Se na próxima segunda você não tiver enviada de sexta, enviou só a de hoje, aí eu dou a pontuação de acordo com o que você entregou. Compreendidos? E aí, alguma dúvida? Não. 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 Então, só reforçando os que estão presentes na aula de hoje. Edval, que é o presente, Pamela e a Bia, que a internet dela deve ter caído. Mas a presença dela já está confirmada. Então, a gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. E não esqueça da nossa aula de amanhã. amanhã tem aula. Não falta. Tchau. Tchau.